PICADINHA 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 Começando logo ligando, a medida é toda é o seguinte, todo mundo rindo, todo mundo se abrindo na maior audiência do Brasil e como eu vou até agora pra Tita pra Tita dizer que assim as mães têm filhos muito rebeldes, os meninos que trabalham, aqueles meninos do gênio ruim, meninos que não valem fezes, um cão comendo mariola por dentro das moitas aí agora tem um projeto que pode trocar esses meninos malinos, traquinos rebeldes por outros mais calmos É... Vê se eu tô bata... Tá chamando... Homem Tita! Homem! Alô! Alô! Quem fala, por favor? Você quer falar com quem? A Dona Tita que tá falando É... Dona Tita, a gente aqui do Inmetro Kids e a gente tá agora com um teste de qualidade que é um projeto em que os pais eles podem trocar de filho se os filhos tiverem dando muito trabalho assim quando fica mais velho e os pais vão poder trocar essas crianças por outras assim mais calmas, tá entendendo? A senhora concorda com esse projeto? Concordo A senhora tá rindo por quê, hein? Mas é cada uma, viu? O que a senhora tá achando? Eu tô achando absurdo mesmo Mas por que a senhora tá rindo? Eu tô rindo Trocar um filho por outro menino? É... A senhora nunca pensou, não, nessa possibilidade? Olha, eu nunca imaginei que em 2015 viesse acontecer assim... uma lei tão absurda dessa, não Mas... Mas, Dona Tita, se a senhora tivesse dois meninos muito danados rebeldes, adolescentes, aqueles que são cão mesmo a senhora não trocaria, não, por dois mais calmo? Não, é melhor não ter as crianças Ah... É melhor não fazer as crianças Hum... Entendeu? Hum... Pois vamos ter as crianças, Dona Tita a gente tem outro projeto aqui do Inmetro Vamos supor que a senhora assim não tivesse mais sendo usada pelo seu marido tivesse com a lataria já batida uma solda no chassi e o pinto da grampola da roda catarineira variado e seu marido lhe quisesse trocar por uma jumenta bem novinha a senhora aceitava? Não, ele podia trocar porque eu trocava ele por alguma coisa que levantasse o c****** porque ele não levantava mais Oh, mas ele não levanta mais que a senhora também não ajuda, né? Tá derrubada Olhe, olhe Isso é trote, vai pra c****** que pariu, tá? Se você não tá levantando mais o c****** se você não tem mais c****** pra levantar você vai dar o c******, viu? RONADA 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 Vale quanto pra gente fazer a troca? Eu falo tanto que você puder dar o c****** Ah, então não vale nada, fale baixo, viu? Não, eu falo alto se você não levanta mais a c******, você vai dar o c******, viu? É, olha o respeito, viu? É, olha o respeito, você Eu posso trocar a senhora na ratoeira de segunda mão? Não, troca pela c****** do jumento que é o que você merece Ah, seu corno Seu fresco Obrigado pelo seu Meu filho não tá com a rola boa não, velho Eu não vou, eu quero de novo não O que foi, mamãe? O que foi, perde a memória É de novo É uma vaga, a lembrança A senhora vai trocar ON, ON Você não tem o que fazer não, é? Doutor Tito, eu tô tentando trocar a senhora numa gaiola, mas eu não acho quem compre. Sua mãe, seu filho da p***. Você é um corno fresco, filho da p***. Ei, mãe é velha, respeite. E você, e daí? É velha, mas é você filho de uma p***. Pior em tudo, tua mãe trocou você numa lata de óleo. Ah, seu filho da p***, então? Esqueça meu número, viu? Ó, esqueça meu número, você. E você me aguarde, viu? Amanhã você vai ter uma surpresinha. Pois então toma um banho pra ver se a gente troca você num quilo de laranja. Eu tenho mais o que fazer. Você vai dar o c***, seu filho da p***. Oi, mãe. É amanhã. Que aninha joia. Amare, tu não tá meado. Dá pra se escorrer. Tá bom, amigo. Mas uma pegadinha não para, não para. Lembrando da minha loja virtual. Veja, olha a minha camiseta com fresa e tem aquelas canecas. Loja do moção.com.br Alô? Alô, da padaria. É. Tem pão aí, tem? Quem que tá falando? Eu sou o Guilherme. Tô conhecendo, não. Não é pra conhecendo, eu tô perguntando assim só pra saber quanto é que tá o pão. Dois reais o pacote. É dois reais o pacote, é? Como é? É dois reais o pacote, é? É. Diga uma coisa, vocês tem pão de melancia aí, tem? De melancia? Sim. Não. Não tem. E vocês tem pão aí de tamarino? De tamarino, seu Zé? Nunca ouvi, não. Ô, padaria é fuleiragem. E tem pão de pedra? Tomar no c***, filho da mãe. E de tijolo tem? Tomar no c***, rapaz. Rapaz, essa padaria é muita fuleiragem, né? O que é que tu quer, meu amigo? Rapaz, essa padaria aí não tem nada, não. Ó, isso é p*** pra tua mãe, filho de uma c***. Rapaz, esses pão aí tô achando que vocês botam debaixo do suvaco. Que pariu, eu sou fila da c***. P***, por favor. Que pariu? P***, p***. P***, p***, p***. Uica, p***, 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 p***. P***, 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 p***... O escambau é só na minha loja virtual Loja do moção.com.br Eu vou ligar pra Dona Dudu Ai Dudu Dudu Eu vou ligar sobre como sobreviver Numa crise, o liseu no meio do mundo É difícil Exatamente Eu vou falar com Dona Dudu Sobre assim, como é que a gente tem que Tentar economizar na crise O que é que faz pra sobreviver Não tá gastando muito Exatamente, doutor, o senhor sabe como E como Talvez você tá tomando a dose junto com a mulher Pra não gastar só uma Aquela lavagem do banho, bota uma bacinha assim Debaixo do chuveiro, toma banho Aquela lavagem do banho Alô Alô, Dona Dudu, é É Dona Dudu, eu sou da Secretaria da Fazenda Eu sou fazendeiro Estélio E a gente tá fazendo a pesquisa Com as donas de casa Como é que elas fazem pra sobreviver Numa crise O que é que a senhora tá fazendo Já que os preços estão muito altos É, tem que economizar, né? Ah, né? Se não é economizar, como é que vive? Não é economizar em tudo, hein? Em tudo Mas hoje em dia o pessoal só pensa em festa Só pensa em Nessas coisas Ninguém pensa No dia de amanhã, como é que vai ser Se você vai estar com saúde Se você vai estar Dona Dudu, mas a senhora acha que uma mãe Ela deve assim economizar na comida Nas coisas necessárias Pra comprar um celular de última geração Com o filho Economizar pra dar luxo a filho, não Não, né? De jeito nenhum Isso nenhum Tem que A gente tem que pensar no dia de hoje E no dia amanhã Na alimentação da gente Não tem que pensar em dar luxo a filho Filho hoje é pequeno de tudo o que é Trabalhe Trabalhe pra você comprar o que você quiser Que a comida a gente se responsabiliza Agora, agora, Deus te abençoe Agora luxo não Ah Que eu acho isso aí luxo Ah, mas também teve um pai de família Que ficou sustentando a casa É só com ovo e banana Comendo seis meses Só isso aí Pra ele poder trocar a moto dele Não é nova Ah, olha Olha outra coisa errada Ah É muito errado isso Eu não concordo Isso aí não acha certo, não? Não acho Ah, mas A senhora acredita, Dona Dudu Que tem uma mãe de família No Jardim Europa, em São Paulo Que ela tá sustentando os filhos Só com farinha e café Pra poder comprar ração pro cachorro dela Toda vida se criou cachorro Com aquelas massas Aquelas massas de feira Massa de fazer cuscuz Ah, melhor que o cachorro come um ser humano Assim, um filho, né? É, um ser humano Pois o cachorro tem que comer de acordo com a gente Não luxar Comer de acordo com a gente Se eu tô comendo feijão com farinha hoje O cachorro, eu sei que o cachorro Todo cachorro não come feijão Mas come o caldo do feijão Se você assar uma carne Você pega o molho Bota em cima do comer do cachorro Foi assim que a gente Que eu conheci o mundo Desde que nasci Realmente, hein, senhora Eu sempre criei um cachorro De pé de guia Ou eu queria até assim Pedir a senhora Se não for muito, dono Dudu É porque eu tô com um cachorro aqui No primeiro cio A bichinha Eu não queria gastar ela A senhora poderia Ficar no lugar dela E passar uma lua de mel Com o meu cachorro Aqui, esses finais de semana Não, senhor Oxe Não é pra economizar a cadela Não, senhor Hã? Não Mas aqui tem caldo de feijão Olha, joia Caldo de feijão Lá na Serra do Juat A gente não tinha caldo de feijão Que não dava Fazer a lavagem dos pratos O Fábio dos Cachorros Era todo mal Eu não vou ligar de novo, não Nunca ouvi falar pedigrinha É o maior luxo É o maior luxo pra cachorro Hoje em dia É o maior luxo Dona Dudu Vou me economizar Ô Oi, família Tudo bom? Você quer falar com quem? Com dona Dudu É porque eu queria botar ela Pra passar a lua de mel Com o meu cachorro Por que você não bota Que lhe pariu Seu filho de rabo Já tentei Mas mãe não quer não Você não tem o que fazer não, hein Ô, pera aí Que ignorância é essa, hein Ignorância é essa o que? Você liga pra cá Pra tá tirando barato Da cara dos outros Você não tem o que fazer não, hein Mas tem que tirar barato Pra poder economizar Por causa da crise E é? É, e dona Dudu concorda Você tá pensando Minha mãe é o que? Sabe quem você tá falando? Cabe o safado Não Você tá falando aqui É um delegado de polícia, viu Ah, seu delegado Me desculpe, viu Me desculpe o que? Eu vou rastrear Sua ligação agora, viu Tu tinha como dar um banho em mim Pra economizar água Vai economizar A c**** da tua mãe Que te põe Que te dá testa É, minha senhora Não é certo Perfeito, o que? Me dá pra mulher também Ah, fala baixo Me fala baixo Hã? Me dá o nome da tua mulher Que eu não tá junto com meus olhos Eu só queria saber Quem era tu, indivíduo Que tu merecia Tu pegar um processo Viu? Isso não é coisa que se faça, não Vai cair só o que fazer Viu? Hã? Filho, pra só descobrir Quem é essa pessoa Você vai ganhar seu chá Ah, por isso que tu ligou pra mim Pra me dar esse chá, né Quem ligou pra você o que, rapaz? Quem ligou o que, rapaz? Você tá pirando aí, hein Você tá pirando? Aí tá só o que fazer Vira lá Por favor, esqueça, viu É fazer um cházinho, né? É fazer um cházinho, né? Eu só tenho um cházinho, né? Eu vou te dar um cházinho, né? Eu só tenho um cházinho, né?